Que legal, hein, cara? O cara que fez o Brasil chorar, quem gosta de ser fez o Brasil chorar com a sua vitória em Sunset. E eu narrei, hein? Caraca! Saí da cabine de transmissão, fui lá abraçar o Raoni saindo da água. Foi a maior festa dos brasileiros pro Raoni. E numa final que tinha a presença de ninguém mais do que Mick Fanny, meu amigo. Só isso, né? Rik, você vai ficar aqui com o Raoni Monteiro. Pô, que prazer, que honra. Vai dar o prazer da sua presença aqui com a gente aqui. Raoni, é você que com a gente aqui mostra. Bem-vindo, por favor. Então, a fila dos atletas do WCT segue, né? Marco Polo agora, Raoni Monteiro. Que isso, hein, cara? Raoni, boa tarde, moleque. Seja bem-vindo à transmissão. Pô, Raoni, que representa, sem dúvida alguma, uma gama realmente feroz, né? De surfistas brasileiros que sempre defenderam as cores da bandeira do Brasil. Com muita garra, com muito afinco ao redor do planeta. No circuito mundial, aí a tentativa de manobra ali do Valentim Neves. Raoni, seja bem-vindo à transmissão. Obrigado, Rio. Filho do meu grande amigo. Cara, referência na locução. Pra mim, uma das vozes mais iradas da locução de surf no Brasil e no mundo. Ronaldo Monteiro, Jacaré e Raoni. Ó, rapidinho, vamos começar então esse bate-papo, Raoni. Tô sabendo que você tá se arriscando na locução também, cara, é isso? Tive um... Tive um... Passei... Tive uma experiência maneira lá em Sacuarema. E soube que foi irado, hein? Foi legal, cara. Foi demais. Foi divertido. Foi divertido porque eu passei a venda inteira do outro lado, né, cara? Dentro d'água. Eu sempre escutava meu pai falando. Meu pai falando aquela voz ali. Tipo, ah... Marcante, né, cara? Eu poder fazer o que ele tava fazendo pra mim foi muito maneiro, cara. Porque eu tava do lado dele e ele, pô, passou a bola pra mim várias vezes. E eu fui comentando assim, naturalmente, sabe? As coisas foram acontecendo. Então, foi bem legal, cara. Terminei rouco. No outro dia eu tava rouco. Já não conseguia mais falar. Mas foi uma experiência muito maneira, cara. Bem legal. Legal, Raoni. E a gente vive em um momento difícil, global. Não é, cara? Pandemia. Mas os esportes voltando a todo vapor. Brasil recebendo uma prova importante do WCAS. O WCAS de nível 3 mil. Você tendo a oportunidade de voltar a fazer o que você mais gosta. E começou, né? Na primeira rodada, o que pra você é diferente, né? Você sempre foi um cara que esteve à frente. Entrando sempre como pré-classificado. Bem adiantado. Olha só o que fez o Valentim Neves, hein? Olha aí, Raoni. E você aqui experimentou uma experiência diferente, que foi estrear na primeira rodada, deixou ali o nervosismo de lado, conseguiu avançar na primeira fase, já foi bem melhor na segunda rodada. Como é que tá a cabeça aí pra esse evento? Então, cara, é... Acho que voltar ao normal, né, cara? A gente começar a voltar à nossa vida normal, à nossa rotina, que é competir, que é, né? Deixar a família em casa e competir. Às vezes, levá-los juntos, mas... Eu acho que a gente tava precisando disso, né, cara? A gente que vive da competição, a gente tava precisando disso. Eu tenho outros projetos na minha vida, eu tô com outros projetos. Eu vou começar a treinar a molecada no centro de treinamento, que vai ser inaugurado agora durante o WQS. É um centro de treinamento igual ao que tinha lá em Marisil. Já tô sabendo que é de primeiro mundo, né? Porra, foi mal, porra. Tive que parar, porque, né? Situação financeira, pá, que a gente tem que jogar com a realidade. É verdade. Entendeu? Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. O que aconteceu? Porra, consegui arrumar um dinheiro, a galera deu uma força. Paguei minha filiação, inscrição, minha mulher deu mó pilha, meus amigos deram mó pilha. Falou, meu irmão, tu tá com 39 anos, mas tu, né? Irmão, tem lenha pra queimar, hein? Tem lenha pra queimar, hein? As peixas do Ricardo tão voando, sacou? Tô com as quilhas boas. Então, cara, tô saudável, sabe? Eu peguei uma gripe zona antes de vir pra cá. Sinusite, bronquite, tudo junto. Aquele emocional bateu tudo junto, meu irmão. E, pô, vim pra cá baleado, sabe? Tô até meio fã, não tô conseguindo falar direito. Sofri ali pra remar na bateria, mas passei. Mas conseguiu surfar, né, cara? Mostrar ali o... Eu gosto de surfar sob pressão, entendeu? Legal. Porque eu acho que eu sempre funcionei assim. Legal. E, Raoni, a gente viu ali o aéreo do Valentim, no comecinho da bateria. Não tem como, né, cara? Narrar uma bateria do Valentim, não lembrar do nosso querido Léo. E eu narrei uma vitória do Valentim esse ano num evento no recreio. Que o Valentim tava surfando muito bem durante todo o evento. Chegou na decisão do evento. Tava tomando um atrasinho na final. Aí tava precisando simplesmente de um oito alto. E aí, meu amigo, pegou uma onda. Baixou o Léo. O moleque fez um aéreo animal. Virou na última onda com nove. Sagrou esse campeão. Foi emocionante demais pra mim narrar aquela vitória do Valentim. Ele se emocionou também no momento da entrega de prêmio. Ofereceu a vitória pro pai, né, cara? Pro Léo. E eu queria que você, aproveitando o gancho, falando disso, que você falasse desse teu projeto. Que vai acabar substituindo um projeto iniciado pelo Léo. Que tava treinando a molecada de Sacoanema. E agora vai ter a tua batuta, né, Raoni? Você vai conduzir essa molecada. Então fala um pouquinho do projeto. Que vai vir através de um cara que tem conhecimento de causa gigantesco, né, cara? É isso, Rick. É, o Léo foi um cara que... É... Calma aí, deixa eu respirar um pouquinho. É fogo, né, cara? Cara, o Léo é um cara que... Deixou aquele legado pra gente, sabe? Aquele... É... Cara com coração gigante, mas muito sério. Sempre muito sério no que ele faz. Sempre muito dedicado no que ele fazia, entendeu? Então... Eu acho que a gente tem que pensar e lembrar dele com alegria. Né? Porque ele sempre... Apesar dele ter aquele jeito fechadão. Ele era um paizão. Sacoanema sempre cuidava da gente. Levava a gente pra todos os lugares. Sacoanema não tinha tempo ruim. Sacoanema não tinha mais ruim. Então... Pô, tá foda. E o Raoni tá com a voz embargada aqui. Não tem jeito. E Raoni... O teu projeto é uma forma certamente de manter o Léo vivo em Sacoanema, cara. E assim, eu queria falar de um movimento também que foi encabeçado... Ó, já comecei me entregando. Encabeça geral, né, cara? Você, Léo, Eric Ribieri e João Gutenberg, né? Ali que essa amizade de vocês acabou se estreitando ainda mais. Movimento legal pra caramba de brasileiros que se jogaram no circuito mundial. E o Léo era um dos pilares desse movimento, né? Eu acho que era meio que o Brazilian Storm da época, né? Verdade, cara. A gente era muito unido. A gente tinha uma união muito grande. A molecada sempre gostava de... A gente viajava junto, sabe? Ou então, quando era eu e o Léo, era o Léo e o João, quando eu não podia ir pro campeonato. O Léo e o João e o Eric. Mas a gente sempre procurava estar junto ali, sabe? E não só no Brasil. A gente começou a correr o QS muito cedo. Eu comecei a competir no QS com 15 anos, sabe? Então, 16 anos, eu já nem quis ser júnior. Eu já virei profissional. Então, o Léo sempre estava ali com a gente. Sempre estava do nosso lado, levando a gente. Agora eu consigo falar. Levando a gente pra tudo que é lugar. Cuidando da gente. Tentando fazer com que a gente competisse de uma forma certa. Do jeito certo. Pra passar a bateria, sabe? O Léo era um cara que... Ele era chato competindo. Ele competia muito. Ele era um competidor nato, sabe? Eu nunca fui assim. Eu sempre fui mais ali no instinto de surfar e de pegar um da boa e passar. Eu aprendi muito isso com ele, sabe? Aquele... A hora de pensar dentro da bateria, de decidir uma bateria... De ser um verdadeiro estrategista, né, cara? De ser um estrategista. O Léo era isso. Ele ganhava na estratégia muitas vezes, sabe? Com o surf forte dele, mas muitas vezes na estratégia. E eu acho que esse foi o legado que ele deixou pra gente, sabe? De surf competição, de formar a molecada que tá começando na competição. Saber competir. Ele tinha um grupo lá, uma molecada que... Na real não era nem uma escolinha, né? Porque ele não ficava empurrando lá a molecada iniciante. Era uma escola de competição. Ele tinha uma escola que se chamava Futuros Campeões. Que ele tinha uma galera lá que, de vez em quando, eu tava lá junto também, participando. Tava lá junto com ele, querendo que ele me filmasse também. Pra poder aprender, continuar aprendendo com ele. E, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né, cara? Ele faleceu fazendo a coisa que ele mais gostava. Competindo, né, cara? Competindo. Sacou? Foi de um jeito, assim, meio difícil pra gente entender. Porque foi na frente de todo mundo, sacou, brother? Mas, enfim... Mas, olha o legado ficando, olha o legado, Raoni. Olha o legado, moleque. Olha o moleque aí, ó, passando, sacou? Então, é isso que deixa a gente feliz, sacou, Rick? Isso aí, cara. Ver o Valentim competindo, ver o Valentim bem de cabeça, sacou? Ver o Valentim motivado pra fazer o que ele mais ama, o que o pai dele sempre... Incentivou, né? Incentivou ele a fazer. E tá aí, passando bateria, irmão. Que legal. E, ó, Raoni, vamos fazer o seguinte, então? Vamos pra um rápido intervalo comercial pra você se recompor. É difícil pra caramba. O Raoni tinha realmente uma amizade muito grande com o Léo. Falar pro Léo... Falar do Léo, né, pro Raoni, ainda é difícil. O Raoni sempre traz pro coração, pra memória. Isso arranca as lágrimas do Raoni. E é legal demais a gente ver isso, essa legitimidade do Raoni. Essa paixão que ele tem, ainda vivíssima, e que nunca vai morrer no coração do Raoni. Então, Raoni, vamos pra um intervalo, vamos beber mais água. E, ó, na volta, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar da ligação que você tem aqui com as ondas da Praia Mole, beleza? Então, vamos pro rápido intervalo, continuem ligados. De olho na telinha, só até breve. Voltamos já já com o resultado oficial dessa bateria recém-finalizada, que eu acho que vai conduzir o Valentim Neves pro round.